A Advocacia-Geral da União criou uma força-tarefa para garantir investimentos em infraestrutura. O objetivo é que concessões de portos, rodovias e ferrovias, além de aeroportos, sejam realizadas sem empecilhos judiciais. O grupo terá 27 membros e vai atuar em todo o país. Será coordenado pelo Gabinete do Advogado-Geral da União e estará em articulação permanente com o Ministério da Infraestrutura para que as demandas sejam respondidas necessariamente, tempestivamente e com o máximo de eficiência para que as respostas a serem dadas permitam o investimento no país ao longo desses anos.